Eu acho que não todo mundo vai jogar direito nas danas, é, agora nós vamos jogar Pokémon Esmeralda, isso aí, Pokémon Esmeralda e Copelius, Heloos, Peoples, Copelius vai jogar comigo, só que esse Pokémon é um Pokémon bem diferente Vou iniciando um pouquinho aqui, né, fazer um novo jogo Esse Pokémon tem uma história diferente, você pensa, pô, qual a diferença? Aí tá a diferença, você vê, não é o Low Ted, é a menina Aí muitos dizem, reza a lenda, que essa é a história de um garoto, que ele gostava muito de Pokémons, mas gostava também muito de garotas Terry, no! Quase botei meu nome errado, porque o negócio não quis aceitar meu nome Ele gostava muito de garotas, de Pokémon, mas também gostava muito de garotas E muitas vezes ele deixava de batalhar pra ficar com garotas ou correr atrás de garotas Até que um dia ele acordou, e quando ele, tipo, levanta da cama, tá ligado? Aí ele descobre que os Pokémons eram garotas, tá ligado? Aí você fica, tipo, cara, o que esse pessoal tinha na cabeça? Eu não sei Vou botar qualquer hora aqui São sete meses, Ups Sete meses? Na verdade são sete e trinta e oito, então... Então, é o seguinte É isso que é a história do jogo É a história idêntica do... Pokémon Esmeralda, pra quem não sabe Sei lá, não vou ler a história Mas vambora Ah, eu tenho que falar com... Professor Não, eu tenho que ir na casa, cara Professor é Pokémon Call of Red Ih, é Eu tenho que ir lá falar com a May Mas o pessoal tá funk, véi Como é que deve ser você batalhar com meninas? É isso mesmo Você pega meninas com Pokébolas E batalha junto com elas, tá ligado? Você tem que considerar um Pokébola lá, já? Já Aí, meu Deus, porque você tá sendo atacado Não sei, o que que tá acontecendo Vai lá ver ele Aí você vai lá Como sempre, porque não é Pokémon Esmeralda, né? Você clica lá e você vai começar com o que? Eu vou começar com o Cric Eu vou começar com o Tachique Mas eu não sei quem eu vou começar Quem é mais fofinho, papai? Vamos ver Olha que coisa mais linda Olha isso aqui, véi Meu Deus Uma equipe também é maneiro Caraca, mas uma equipe, maluco Você tá trabalhando quando eles evoluíram Tachique tem que ficar maneiro Pelo menos a... Pouco o Trico porque tem cabelo grande Caraca, ele zigue-zague, maluco Que da hora Vai dar um soco nele Psh Aí a gente vai fazer ele normal, né, Josuba? A gente vai pegar quem a gente quiser É, tipo isso Então eu vou pegar a Tachique É, aí tá Ele falar que vai ser só uma foto dele Cara, como é que deve ser a cabeça desse moleque? WTF WTF Vou botar o nome de... Diana Não, Diana não Não precisa, Josuba Vou botar o nome de menina Tô cagando Não vou deixar a Trico Eu deixei tá chique mesmo Tá normal os picos, tá ligado? Vou deixar... Diana Aí eu vou, tipo, vocês vão ver que eu não gosto de botar apelido Tipo, eu nunca botei Tô botando pokémon São garotas, não são pokémon Então, tipo É, como é que eu vou explicar? Você vai ver que decorrer do... Do jogo Vocês vão ver que vai ter pokémon que vai ficar muito sem nome Ou então eu vou esquecer de botar o nome Caraca, velho Era o Wurple, velho Caraca O... o... Dá até vontade de pegar As boboias até são maneiras Mas eu... Quando eu capturei Eu capturei e salvei no computador depois Eu deixei o level 10 lá Então você vai ter vontade de pegar todas Então você vai ter vontade de pegar todas Então se controle Caraca, olha o Pochena, maluco Pochena é maneirona Chorei isso Vou até pegar Caraca A menina é macho Prolou, velho É que você tá fruto de sacanagem Eu falei debaixo das vestidas podem ter coisas que você... Caraca, velho Que medo Tô até com medo de pegar o próximo Pochena É, velho Meu trico é um menino? Meu trico é um menino vestido de mulher, velho Aí para as meninas para quem gosta de mulher, velho Né? Tá me trollando muito, velho Ah Tô até com medo Eu quero pegar um Pochena só com mulher Para de ir Você sabe que não... Você sabe que não pode pegar agora? Ah, é verdade Tem que derrotar... Tem que derrotar o rival primeiro É, mas eu sempre tento ir pra level 10 antes de lutar com ela Qualquer... Qualquer... Personagens que só não farei Red Que não tem como Porque você é meio que obrigado A lutar contra ele de início Mas depois você lutar contra ele de novo Olha o Wingo Eu passo os dois Pokémon pro level 10 Caraca, o Wingo também é da hora Mas quero ver quando ele evolui Vai ficar papuda Não, eles não botam tanta coisa assim O... 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 Zig Zagoon usa óculos É da hora, né? Parece até uma piranha de pornô Aham Faz muito sentido o que você falou agora É... Falar o que? Menina educada de pornô Velho, o Whirlpool é muito bonitinho, cara Eu fico pensando como é que vai fazer pra evoluir Eu tô com medo dela ter que ficar aí maluco Faz um tempo que ela... Que isso? Tare aí Parece ter minha namorada, velho Mentira Minha namorada tá... Não é assim não Minha namorada é na preta Mentira Ai... Morri Caraca, parece que eu vou morrer Eu não vi minha vida, cara Eu tava contra o Wingo aí Tipo, jato d'água, tá ligado? Meu Deus, é muito linda, velho Quero que minha filha seja um poxena Quando eu tiver minha filha Olha isso, cara Eu não lembro se eu evolui minha poxena Meu trico é da hora Porque meu trico é o único pokémon que eu vi até agora Tem cabelo grande Ah, e pra vocês que eu olhe de kawaii desu aí, mano É nozes Daqui a pouco eu vou voltar com minha rival já Você tá level 8, você tá level 9, 4 passando pro level 10 Valeu, coxena E eu morri uma vez ainda Acho que porque eu fiquei um tempo falando Antes de falar com o professor Eu não, fui do professor junto contigo, cara Eu escolhi o pokémon junto com você Vambora, poxena Ai, nozes Mas acho que tá sucedendo em uma experiência mais rápida do que poxena É Do que a Diana Do que o trico Do que o trico To level 10 Velho O nome dela só pode Se eu pegar o pokémon da minha poxena não vai ser paula Porque é o que eu quero To cagando Se eu pegar uma menina que pareça um homem Tem menina que parece um homem, seguro? Tem Tem uma de cabelo curtinho Se eu pegar aquela armachinha Vou botar o nome de blobs Tem que ver uma corrita Uma corrita parece homem Na moral, eu vou pegar um Quando eu pegar um pokémon maneirinho Vou botar o nome dela de Shauna Seu nome da minha filha é moleque Seu nome da minha filha é moleque Seu nome da minha filha é moleque E após a entrar contra o rival Vou dar uns saves aqui Pô, pá É verdade, eu não vou salvar a tanquinha também no meu Kalev, vambora A gente tem que lutar junto É Meu Deus essa poxena, cara Eu vou te fugir pra não perder vida pra ela Ó 1, 2, 3 e 4 Vou, vou Uh Ih Caraca, maluco Olha a chique Que poxena Poxena não Mudkips Mudkips parece macho, viu? Mudkips parece macho Não parece nada Parece sim Não parece não Mudkips parece macho Não parece não, cara Cara, é um menininho de cachecol Não, pra mim é uma menina de cachecol Ai, meu Deus Eu treino 100 pokémons mil vezes Valeu, é nozes Obrigado pelas pokébolas Vou pegar a Paula agora Já volto Falar assim Até parece estranho Vou pegar a Paula ali Já volto Ih, tá acabando meu espaço Caraca, agora eu posso falar pra todo mundo Que eu peguei montão de menina, velho Não, meu Deus Literalmente Por enquanto eu só peguei uma Agora vou pegar Ó, para de vir macho, velho Não, meu Deus Caraca, me deu um crítico agora Parece até É Ging Já que Deus vai pegar um poxena Nem vou pegar Pega zig zag Zing zag Mas ali tem desconhecido Não Vou pegar um Houts Houts nesse jogo É muito bolado Eu não sei o cara Que eu vou pegar Para de vir poxena macho Pelo amor de Deus O cara é uma menina Eu vou ficar lá Porque eu vou ter que andar logo Porque você sabe que Houts É É uma maravilha pra aparecer, né? Pra treinar então Caraca, tá até triste Ai O meu O meu trico vai ocupar mais um level Eu não vou pegar Eu vou ter que ficar prestando atenção Porque tá acabando meu espaço no celular Tá ligado? Já tá 7 minutos de vídeo Como você não apagou os outros não, cara? Apaguei Apaguei os dias É, mas tem só 10 minutos só, relaxa Ah, velho Meu pau, cara Só tava vindo poxena fêmea, velho Achei massa Bom, eu poxena fêmea Aqui é que você falou? Achei poxena fêmea Achei pau da fêmea Achei pau da fêmea Cara, só que Olha como é que brocha Level 2 Pegar assim mesmo Como todo mundo não faz esse bug Eu vou fazer também deles Pode me criticar se vocês quiserem Aí não precisava fazer Tô pagando Eu vou ter que... Eu tô tentando passar um Houtes aqui Tá Ai, apareceu um macho Chora pro Houtes macho Matou Vai pegar, vai ser mais... Falei? Que que eu falei? Que que eu falei? Vai até download Por quê? Por quê? Porque eu não botei nome Ih, apareceu um Old Ted pra mim Tá Falei que ia botar nome Não botei Vou botar nome de Paula agora Eu sou otário Ela vai ver se ela vai comentar Com certeza Eu quero Houtes O mundo kawaii desu Eu devia ter salvo naquele Houtes Eu devia ter salvo naquele Houtes Em caso você não visse mais Houtes Fêmea Cara vai ser a... Meu Deus Eu botei o nome errado Que que você botou? Ai meu Deus Eu... Tá de canais Botei pô Pô Ah velho O pior é que eu to aqui treinando E não só falando Na poxa dele Vai ser irritado o bagulho só A gente... Tô renomeando Não vou cortar não Tô cagando Só que tenha paciência pra mim Escrever o nome errado velho Meu Ember tá acabando Tipo não foi na velocidade rápida não Tá ligado? As duas vezes foi na velocidade bosta Aí Agora sim Caraca não tô conseguindo pegar o Houtes Caraca Vai ser só o que eu fiz pra treinar pro Xeno Daqui a próxima Não vou parar o vídeo pra cá É Vou encher minha vida aqui de boas E vou tentar pegando meu Houtes Vai ser metade... O meu vídeo vai ser metade do vídeo Tentando pegar Houtes Tá ligado? Metade do vídeo vai ser nomeando a pau aqui É No... No próximo vídeo ainda vai ser a outra metade Olha que coisa mais linda Tentando achar Houtes Foi a primeira batalha gente Tananana 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 Shhh Pô não pô de level cara Aí é E o Zé lá atrás eu acredito no Pega Houts De boas Tananana Daqui a pouco eu achei que vai evoluir Eu não tenho Houtes ainda Vai Não! Não! Meu Deus, deu um crítico de cinema Eu acredito! Tá falando cara É Paula É Paula Mais forte que eu Falou nada Pareceu mil low tags Tá gente gente Vou tentar parar por aqui Tá ligado? É verdade 10 minutos de vídeo Olha lá embaixo que meu espaço tá acabando Na frente do centro Pokémon Se vocês gostaram na droga do vídeo Vê se vocês Fala pra mim o que tá faltando Se vocês quiserem continuar pra ver como é que vai terminar esse mundo de Pokémon e garotas Vocês comentam aí Continuam assistindo né Se vocês quiserem continuar acompanhando esse vídeo Esse jogo aí meio editado meio da hora vocês Pô continuam assistindo aí Se vocês gostaram e quer que algum amigo pervertido seu vejo se identifique Se marca ele no Facebook sei lá ou compartilha pra ele ver Valeu é nozes Valeu é nozes Eu vou postar tipo é o seguinte Eu vou postar dois vídeos Toda vez que eu postar um vídeo de Pokémon desse novo Pokémon Eu vou postar dois vídeos Um do meu e do Copélio Se você quiser assistir o meu assiste o meu Se você quiser assistir do Copélio assiste o do Copélio Então Copélio Você tá jogando Eu tô andando que nem uma gola É, tô esperando É, tô esperando Tô esperando você se despedir aí Isso, tá falando Tô procurando Houts Aí depois ele fala Mas porra de que eu vou ser otário Ah, e no final do jogo quando a gente fizer Ah, a gente vai tentar lutar assim contra si Pra ver qual meninos são as mais fortes Sim Ok Então é nóis Vocês esperem pra essa batalha épica Não ser o episódio inteiro Porque Não tem como botar na festa quando tá lutando contra ele Meu Deus Tchau gente Tchau Acabou o vídeo selecionado velho Não é de boa Tchau Valeu gente tamo indo na Valeu Era... Tchau 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 Obrigado.